Veja nesta edição, inflação de Belém é a maior de todo o país. Emopa arrecada alimentos e brinquedos para Natal de pacientes. Planos de saúde devem emitir cartão de saúde do SUS. Complexo viário do entroncamento sofre alterações. Uruará passa por greve geral dos servidores municipais. Campanha nacional de vacinação vai imunizar cães e gatos contra a raiva. A previsão do tempo e agenda cultural para o final de semana e um bate-papo especial com os palhaços trovadores. Nazaré Notícias desta sexta-feira, 9 de novembro, já está no ar. A capital paraense é a que tem o maior índice de inflação do país. Esse dado é do IBGE e revela que o índice de inflação foi o mais alto tanto no mês de outubro como em todo o ano de 2012. Na primeira reportagem de hoje, você vai entender por que a alta da inflação preocupa especialistas e consumidores. Belém hoje é a capital brasileira com maior índice de inflação. Essa realidade foi se construindo ao longo dos anos. Um dos motivos principais era a dificuldade no transporte dos produtos. Historicamente, Belém é uma cidade cara, né? Começa na época das ervas do sertão, depois passa pela borracha. E aí, as grandes explicações são as dificuldades de transporte, a distância, né? O preço do frete é muito alto, por isso onera muito o preço dos produtos. Essa é uma das explicações. A inflação é o aumento no preço dos produtos. Simplesmente os produtos começam a aumentar e a inflação tem várias origens, né? Ela pode ser desde a escassez de produtos até simplesmente especulação. Quando ele percebe a dificuldade de produtos, a demanda começa a crescer mais do que a oferta, então ele vê nessa questão uma oportunidade de ter lucro maior. E aí ele aumenta o preço porque sabe que vai vender. É por exclusão, quem tem maior renda oferece o melhor preço. Aí acaba se transformando no leilão e, por isso, não tem como justificar muito bem o aumento do valor do produto colocado à venda. Hoje, os belemenses pagam mais caro pelo consumo de alimentos, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais. Toda vez que aumenta o preço dos produtos, significa uma redução na renda, né? Porque você tem que tirar da renda para pagar esses produtos. E esse é o choque principal, né? Que a renda das pessoas não aumenta na mesma proporção do aumento do custo de vida e, por isso, as pessoas começam a fazer restrição na sua cesta de alimentação, enfim, na nossa cesta de consumo. Com os produtos inflacionados, a renda dos trabalhadores diminui. A alternativa, segundo especialistas, é fazer algumas substituições. A única maneira que você tem para se encaixar no mercado onde os produtos são inflacionados é, primeiro, estabelecer prioridades. O que que vou comprar com a renda que tenho? E a outra é fazer cortes em determinados produtos que não são prioritários na cesta básica, você vai cortando, por exemplo. Ou fazendo substituições. Se você come manteiga, você vai substituir por margarina. Se você come pão francês, ou melhor, se come no café da manhã, bolos, pudins e tal, vai ter que escolher o pãozinho francês, que é mais barato. E aí vai fazendo substituições. Ontem, o trabalho doméstico esteve em discussão no Congresso Nacional. A pauta era a proposta de emenda constitucional que pretende ampliar os direitos de trabalhadores desse setor no país. Hoje, o Diese do Pará divulgou um estudo histórico que revela a existência de cerca de 220 mil trabalhadores domésticos no Estado. Destes, 87% não tem carteira assinada. O Pará tem o maior número de trabalhadores domésticos de toda a região norte. A PEC precisa ser aprovada em dois turnos pelo plenário da Câmara para depois seguir para análise do Senado. Pacientes de baixa renda atendidos pela Fundação Hemopa terão neste ano um Natal mais especial. A instituição organiza a Quinta Gincana da Solidariedade para arrecadar alimentos e brinquedos. Mais detalhes você confere agora na reportagem de Caroline Guimarães. Marcos, o Hemopa arrecada brinquedos e alimentos para o Natal dos pacientes. A arrecadação dos produtos acontece até o dia 7 de dezembro. O material deve ser entregue na Gerência de Serviço Social de Pacientes aqui no Hemocentro de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A meta deste ano é arrecadar 800 brinquedos e formar 250 cestas básicas. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E as doações podem ser feitas até o dia 7 de dezembro. O material deve ser entregue na Gerência de Serviço Social de Pacientes do Hemopa, de segunda a sexta-feira, de 8h da manhã até as 2h da tarde. O Hemopa fica na Travessa Padre Utíquio, número 2109, no bairro de Batista Campos. Desde o início deste mês, os planos de saúde devem emitir o Cartão Nacional de Saúde para seus clientes. O Cartão Nacional de Saúde, ou Cartão do SUS, é pessoal e identifica o usuário. O objetivo do documento é sistematizar o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde em todo o país. O Cartão Saúde SUS começou a ser emitido em janeiro deste ano. O Cartão SUS é uma nova ferramenta criada pelo Ministério da Saúde para facilitar o atendimento do cliente no sistema. O documento pode ser emitido em unidades de saúde e será exigido para o atendimento em qualquer procedimento de alta ou média complexidade, como consultas especializadas e cirurgias. É para o próprio SUS saber quem está sendo atendido e quais são os serviços prestados para aquele cliente, aquele paciente. Na unidade de saúde do bairro do Guamá, em Belém, o cartão pode ser emitido todas as sextas-feiras. E grávidas podem efetuar seu cadastro em qualquer dia da semana. Todo cidadão agora se faz necessário que tenha o cartão SUS e é necessário o RG, o comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, dependendo da situação. E a emissão do cartão será feita de forma gradativa por meio de uma senha distribuída pelo Ministério da Saúde. A nova ferramenta permite que as operadoras verifiquem se o cliente já é portador de um número de cadastro no SUS. O sistema vai evitar inscrições duplas. As operadoras de planos têm até o dia 6 de junho do próximo ano para cadastrar seus clientes e informar o número do cartão de saúde. As empresas que não cumprirem os prazos poderão sofrer punições da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E de acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, morreram no trânsito 40.610 pessoas em todo o país. Em Belém, o número de vítimas fatais chegou a 147. E para reduzir em pelo menos 20% esses números, foi lançado no Pará o projeto Vida no Trânsito. Ele será desenvolvido de forma integrada pelos órgãos de segurança pública por um período de cinco anos. O projeto será composto por ações preventivas e também por um estudo que avaliará as principais causas dos acidentes no Estado. E ainda sob trânsito, começou a valer desde a terça-feira desta semana uma alteração no trânsito do Complexo Viário do Entroncamento, em Belém. Vamos ver no mapa como funciona o desvio do tráfego. Os veículos que utilizam a rotatória para acessar a Avenida Pedro Álvares Cabral deverão desviar o percurso pela Avenida Augusto Montenegro. Caminhões e ônibus deverão utilizar o retorno que será aberto próximo à Rua da Marinha. E carros de passeio seguirão pelo retorno já existente em frente ao conjunto Gleba 1. Agentes da Companhia de Transportes estarão no local para orientar os motoristas. A interdição vai durar quatro meses. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O município de Uruará, no sudoeste, paraense, enfrenta uma greve geral. Trabalhadores de diversos setores resolveram paralisar suas atividades para cobrar o pagamento de dois meses de salário. Quem tem os detalhes por telefone é a repórter Raiane Silva, em Altamira. Depois de ocupar a casa do prefeito Heraldo Pimenta e a Câmara de Vereadores, os professores de Uruará, em greve desde o dia 11 de outubro, só conseguiram ontem conversar cara a cara com o prefeito. Eles estão sem receber seus salários desde setembro. O prefeito disse que a prefeitura não dispõe de recursos para efetuar os pagamentos e prometeu se empenhar para pagar até dezembro todos os salários atrasados dos professores. Os servidores da saúde do município também estão em greve pelo mesmo motivo. A sessão de hoje de manhã da Câmara de Vereadores seria para votar a cassação do mandado do prefeito Heraldo Pimenta, mas não houve quórum, o que deixou os professores ainda mais indignados. O juiz de Uruará, Vinícius Amorim, marcou uma reunião para hoje, às 5 da tarde, com os professores, o prefeito e o promotor Arlindo Cabral Júnior, para continuar discutindo a greve da educação no município. Os municípios de Placas e de Itaituba também estão vivendo a mesma situação de greve. Se em Uruará não houver acordo nas reuniões de hoje, os professores disseram que vão fechar a BR-230 a partir de segunda-feira. Os professores de Placas e de Itaituba também interditarão a rodovia nos dois municípios simultaneamente. Eles querem forçar a Justiça e o Ministério Público Estadual e Federal a resolver os processos de denúncia de falta de pagamentos dos salários e de desvio de recursos do Fundeb nos meses de setembro e de outubro, que constam nos extratos da Prefeitura. De Altamira, Cristiane Oliveira, para o Nazaré Notícias. A Operação Eldorado, organizada para desarticular uma organização criminosa dedicada à extração ilegal de ouro, provocou um incidente entre policiais indígenas no rio Teles Pires, na divisa entre o Mato Grosso e o Pará. Durante o cumprimento dos mandados judiciais na área da terra indígena Caiabi, seis índios teriam sido feridos à bala e dois policiais federais teriam sido feridos por flechas. O Ministério Público Federal encaminhou ontem um ofício à presidência da FUNAI e à superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso, pedindo informações oficiais sobre o que ocorreu e as providências adotadas na região. E você acompanha ainda nesta edição, Campanha Nacional de Vacinação Imunizará Cães e Gatos contra a Raiva, a previsão do tempo e agenda cultural para o final de semana e um bate-papo especial com os palhaços trovadores. E voltamos a falar sobre saúde. Amanhã acontece em todo o país a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Cerca de 200 mil animais devem ser imunizados aqui em Belém. Quem mora nas ilhas da cidade vai ter apoio diferenciado. Quem tem os detalhes é a repórter Patrícia Nascimento. Para atender as ilhas de Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba e Cumbu, a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica vai contar com volantes fluviais. A campanha começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. Deverão ser vacinados animais a partir dos 3 meses de idade. Fêmeas esperando filhote e animais doentes deverão ser vacinados posteriormente. A raiva é uma doença fatal e é transmitida por saliva e secreções de animais infectados. O Centro de Zoonoses alerta para a importância da vacinação. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E agora você vai entender por que a vacina é o melhor modo de prevenir a raiva e quais os riscos da doença. A doença é transmitida do animal para o homem. É uma das mais graves que se tem conhecimento. Sua mortalidade é de quase 100%. Nenhuma outra doença infecciosa tem a taxa de mortalidade tão elevada. O vírus da raiva é transmitido pela saliva do animal contaminado. No caso dos cães, o principal contágio se vem de outros cães contaminados, ou morcego hematófago e gatos também. Então, a partir do momento que o animal está contaminado, ele corre o risco de contaminar pessoas pela mordida. Essa transmissão se dá através da saliva. E esse vírus, uma vez presente no corpo, ele pode ficar incubado por até dois anos sem apresentar sintomas da doença. Em Belém, morcegos infectados foram encontrados até o ano passado. Em humanos, o vírus não aparece há oito anos. O último surto de raiva humana registrada no Pará aconteceu em 2004, quando 36 pessoas morreram nos municípios de Portel, Viseu e Augusto Corrêa. A vacina é o método mais seguro de prevenir a raiva. A campanha municipal, que será realizada no próximo dia 10, pretende vacinar 195 animais em toda Belém. Então, a partir do momento que nós levamos nossos animais para receber a vacina, que é gratuita e uma vacina de boa qualidade, nós estamos nos protegendo na realidade, não deixando que o animal corra o risco de adoecer. Embora a raiva não tenha cura, com a vacina o animal fica totalmente protegido e continua a ser o melhor amigo do homem. O Brasil ampliará em 50% a rede de radares que fazem o monitoramento do tempo e do clima no país a partir de 2013. A medida deve tomar as previsões meteorológicas mais rápidas e precisas e diminuir o impacto de grandes fenômenos como as chuvas e as secas. Todos os radares e pluviômetros que medem os níveis de chuva devem funcionar totalmente até 2014. E falando de meteorologia, vamos conferir a previsão do tempo em alguns municípios da Amazônia. Em Paragominas, nordeste do Pará, o céu está parcialmente nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura máxima é de 35 graus e a mínima de 23. Em Abaitetuba, o céu também está parcialmente nublado com temperatura máxima de 35 graus e a mínima de 23 graus com previsão de chuva intensa durante a tarde. No município de Jiparaná, em Rondônia, a previsão é de ventos moderados com chuva forte durante a tarde. Temperatura mínima é de 22 graus, a máxima chega a 32. Dentro da programação cultural do Sesc Bolevar, a escritora paraense Eneida de Moraes está sendo homenageada. Ontem, um painel com o professor José Tadeu Barbalho teve como tema o livro Aruanda. Com 305 páginas, a obra é um dos grandes escritos da literatura paraense e contém várias crônicas. A programação do evento também traz um bate-papo com poetas, shows musicais e mostras fotográficas. E você acompanha agora outras dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. Resultado de experiências acadêmicas. A pesquisadora Arlete Soed abre a exposição Quilombolas, Lugar e Identidade de um Povo. A mostra reúne fotografias de comunidades quilombolas de Ananindeua. A abertura da exposição acontece hoje às 7 horas da noite no Sesc Doca. A entrada é franca. Bandas locais de pop rock se apresentam hoje em mais uma edição do Festival Rock Rio Guamá. O festival será dividido em três ambientes e contará com uma feirinha de acessórios. Os shows começam a partir das 5 horas da tarde no Complexo Vadião da Universidade Federal do Pará. A entrada é franca. A moda amazônica em evidência hoje no Amazonia Fashion Week. Marcas locais apresentam suas peças no desfile que começa a partir das 6 e meia da tarde na Estação das Docas. A entrada é franca. Os fãs de Cazuza poderão prestigiar seus grandes sucessos na voz do cantor Daniel Lima. O tributo a Cazuza acontece neste sábado a partir das 7 horas da noite no Centro Cultural Sesc Boulevard. A entrada é franca. A Câmara Municipal de Belém oficializou a retirada de pauta do projeto que altera o gabarito no Centro Histórico da cidade. O procurador José Augusto Potiguá havia pedido a paralisação do projeto, alegando que construções de grande porte alterariam os traços do local. Um grupo técnico composto por instituições públicas, universidades e moradores discutirá o assunto. O Centro Histórico de Belém tem cerca de 400 anos e possui mais de 3 mil imóveis tombados. O Grupo Palhaços Trovadores desenvolve um trabalho voltado para a valorização da cultura popular. Neste mês, o grupo completa 14 anos de história. Os Palhaços Trovadores são os nossos convidados de hoje no Bate-Papo Cultural. O Grupo de Palhaços Trovadores completa 14 anos. Quem vai nos contar um pouco dessa história é o idealizador do grupo, o Marton Maues, que está aqui ao meu lado. Marton, quando surgiu a ideia de montar o Grupo de Palhaços Trovadores? Há 14 anos atrás, eu já como professor da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, eu pesquisava e trabalhava com teatro de rua. Eu saí daqui, fui para um festival com os grupos que eu dirigia e lá eu fiz uma oficina com uma palhaça do Rio de Janeiro, Ana Luíza Cardoso. Quando eu voltei, eu fui convidado a ministrar uma oficina, a partir das coisas que eu aprendi. Eu organizei essa oficina e ministrei a oficina para os alunos da escola e para os ex-alunos da escola também, para alguns convidados, era aberta. E nós construímos um pequeno exercício final. Aí esse exercício acabou depois, a partir de um convite, virando um espetáculo, que se chamou Sem Pecônia, eu não trepo nesse assaizeiro, e foi apresentado na Feira do Livro em 98. E essa primeira apresentação marca o início dos Palhaços Trovadores. Isso foi uma coisa nova, as pessoas se encantaram, era diferente do que elas estavam acostumadas. Como é que você vê a importância do trabalho do grupo de Palhaços Trovadores hoje na sociedade? Eu acho importante, para a cidade ter, que eu acho que o riso é uma coisa fundamental, necessária, em qualquer sociedade, qualquer civilização que você for pesquisar, você vai ver que o riso era uma coisa muito importante. Tão importante que, às vezes, o poder até o reprimia, porque mobiliza as pessoas, congrega as pessoas. Você ri sozinho, mas você ri mais em comunidade, em grupo. O riso é uma coisa que se espalha, ele contagia. O aniversário acontece num dia, mas é uma semana inteira de comemoração. Como é que está essa programação? O que é que vocês estão desenvolvendo? Desde o primeiro ano dos palhaços, a gente sempre realizou uma festa. E é sempre no mesmo lugar. É um espaçozinho, um barzinho bem familiar, que tem na cidade velha. Nós tivemos uma sede lá perto, eu morava lá perto também, nós somos amigos dos donos. E depois a gente começou, com o passar dos anos, a imaginar, a sonhar com o encontro de palhaços. Então, a partir dos 10 anos, a gente vem realizando, dentro dessa festa, o que nós chamamos de encontro de palhaços de Belém. Este é o quarto. Marta, muito obrigada por suas informações. Nós é que agradecemos essa força que vocês sempre dão para a gente. Eu queria convidar o público para ir, a entrada é franca, mas nós estamos fazendo uma campanha de recolhimento de brinquedos novos para doar para crianças carentes, é uma coisa que a gente faz todo ano. Todos estão convidados, parabéns mais uma vez. O Nazaré Notícias desta semana fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.